Olá, hoje estamos no Centro Histórico de Cascais para mostrar a Cidadela. A Cidadela de Cascais é um complexo fortificado que compreende a Torre de Santo Antônio, o Forte Nossa Senhora da Luz e o Palácio da Cidadela de Cascais. A Torre de Santo Antônio, também conhecida como Baluarte de Cascais, foi construída entre 1488 e 1505, durante o reinado de Dom João II. Esta torre defensiva esteve ativa durante todo o século XV. Na dinastia filipina foi construída uma nova fortificação de planta triangular para reforçar a Baía de Cascais, constantemente ameaçada pela armada inglesa. A construção da estrutura do Forte Nossa Senhora da Luz foi iniciada em 1594, quando a Torre Quatrocentista foi envolvida por três baluartes e a sua planta triangular revelou as ideias inovadoras dos arquitetos militares italianos da época. O terremoto de 1755 danificou severamente a estrutura, fissuras foram abertas nos muros externos e a parte da antiga torre desmoronou. Atualmente só restam as bases dos arcos. Em 1871, o rei Dom Luís adaptou a casa dos governadores da cidadela e a transformou em residência de verão da família real. Foi aqui que o rei Dom Luís permaneceu durante sua enfermidade e faleceu em 19 de outubro de 1889. Foi também aqui na Cidadela de Cascais que em 28 de setembro de 1878 foi inaugurada a iluminação elétrica em Portugal, em comemoração ao aniversário do então príncipe Dom Carlos. E terminamos por aqui a nossa visita à Cidadela de Cascais. Não perca o nosso próximo vídeo em que visitaremos o Palácio da Cidadela de Cascais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho